Uma mulher de 44 anos foi agredida com golpes de marreta no rosto. O autor, o próprio filho, um homem de 18 anos. Após a discussão, por conta de um botijão de gás. É isso mesmo. Volto direto das ruas de Três Lagos, agora com o repórter Alfredo Neto, para contar mais essa monstruosidade envolvendo a família, principalmente, coitado de uma mulher. Alfredo, bom dia. Olá, bom dia, Israel. Bom dia a todos que nos acompanham pelo TVC agora, nesse feriado. Infelizmente, Israel, aquele crime que causa pânico, pavor e, é claro, muito constrangimento àqueles que acabam lendo, porque é o crime que envolve aquela que gerou a vida, que cuidou da pessoa e, o mesmo após ganhar as asas, a autonomia, acaba se voltando contra aquela que tanto o protegeu e que deveria ser protegida por ele. O homem de 18 anos acabou se revoltando com a mãe após uma discussão por conta de um botijão de gás. Não foi explicado ainda, Israel, ainda questionei com o delegado que cuidou do caso, se o mesmo era um usuário de drogas, mas não houve resposta por parte disso. Mas, o que leva a entender aí que seria um usuário de entorpecentes, a mãe teria ido até a casa do cidadão, no bairro Santa Rita, na rua Maria Guilhermina Esteves, aonde, após essa discussão por conta do botijão de gás, o homem teria pego uma marreta de aço, desferido vários golpes contra a face da mãe, que teve a parte superior da face quebrada, os dentes da boca todos quebrados e ainda várias lesões no rosto e costela, aonde ele ainda desferiu vários golpes para lesionar a mãe. Após cometer esse crime de agressão contra a própria mãe, o mesmo fugiu do local. A mulher foi levada por policiais militares até a DAM, Delegacia de Atendimento à Mulher, aonde registrou o boletim de ocorrência de posse das informações, das características e de possíveis locais aonde esse homem estaria, policiais do SIG, Setor de Investigações Gerais, prestaram apoio às investigadoras e também à delegada da DAM, e o delegado da DAM, que foram até o local e fizeram um cerco aonde esse homem foi identificado, o local que estava, e o mesmo após dar algum trabalho ali para os policiais, por cerca de 40 minutos, conseguiu ser preso para cumprir pena e pagar pelo crime cometido. Foi preso em flagrante por violência doméstica, ameaça, lesão corporal e também por dano, já que o carro da vítima foi bastante danificado por marretadas desferidas pelo próprio filho, que além de espancar a mãe, ainda tentou destruir o carro dela. Agora preso, o homem terá que responder na justiça pelas agressões praticadas contra a própria mãe, essa mulher de 44 anos, que vai precisar passar por várias cirurgias, tanto por conta das lesões na face, quanto também para a colocação de prótese, já que alguns dos dentes dela acabam sendo quebrados por conta desses golpes violentos praticados pelo próprio filho de Israel.